Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vlog do canal. Gente, eu cheguei de São Paulo ontem e hoje vai ser um dia mega intenso, especial por aqui, porque nós vamos ter uma mudança radical na minha rotina. Eu vou colocar aparelho! Gente, eu vou colocar aparelho. Era isso que eu não tinha contado para vocês ainda. Esse foi o motivo de eu ir lá conhecer a minha dentista nova, porque não é qualquer dentista que trabalha com aparelhos. E eu queria um aparelho específico, ainda por cima. Vocês já ouviram falar, gente, de um aparelho que é invisível? Inclusive, tem mais de um tipo, né? O que eu vou colocar é literalmente o que se chama Invisalign. E ele é um aparelho que promete ser mais estético. Então, a parte, assim, de mudar o sorriso, eu acredito que a gente não vai ter muita diferença aqui na minha aparência física. Porém, gente, eu acho que qualquer aparelho muda muito a nossa rotina. Ah, eu vou levar vocês, vou mostrar tudo para quem tiver curiosidade de saber como é que é esse aparelho, porque eu, pelo menos, vi muitos vídeos e continuei sem entender como é que aquilo funciona. Então, quando eu estiver usando, eu vou tentar explicar tudo para vocês. Olha o almocinho de vó de hoje, gente, com direito à carne assada. Nunca entendi por que carne assada é feita na panela, mas adoro. Purê de batata. Ai, ai, vó. E o que é isso? Lentilha? Ih, eu vou fugir da lentilha. Não vai, não. Eu vou botar um pouquinho para ver se tu gosta. Gente, e tem frutinha, tem saladinha e tem suco. Eu já... O que que eu não vou almoçar? Ele não tá aqui. O vó, sabe o que eu vou fazer hoje? Não. Vou botar aparelho. É o que que é o seu móvel? Móvel. Melhor, tá? Gente, estou na loja e tá tudo um caos aqui, né? Porque a gente ficou esse tempo todo fora e tem muita coisa que chegou, tem que arrumar estoque e tal. Mas olha que gracinha essa novidade, gente. Olha esse Minion. Ah, não. Não tô dando conta. Queria levar. É um kitzinho. São três, ó. Fica aqui. E esse aqui também. Com um violãozinho. Muito, muito fofo. E chegou a hora. Sabe o que foi? Não. Vou botar uma parada do depósito. Vou dar as explicações principais sobre o tratamento, tá? Aqui estão todos os seus alinhadores, tá? Mas a gente vai começar te entregando por etapas, tá? Esse primeiro alinhador eu vou te entregar e eu vou te ver daqui a 15 dias, tá? E aí depois a gente vai ter uma flexibilidade maior entre as consultas, tá? Aqui está a case, tá? E o que eu recomendo para os pacientes? A gente sempre anda com ela, tá? Porque eu preciso que você use o aparelho de 20 a 22 horas por dia. O que isso significa? Você vai tirar para comer e recolocar ele, tá? Tira para comer, come, higieniza e recoloca. Cheguei em casa e estou de aparelho. Gente, olha só. Acho que assim, de uma forma estética realmente não dá para ver. É muito difícil de reparar. Eu me olhando no espelho eu não reparo. Mas o que eu estou reparando é a forma como eu estou falando. Ela falou que... Ela explicou, né, que eu podia ficar com nervoso os aparelhos no começo. E aí eu ia falar um pouco mais, é... Não sei explicar, né, gente. Vai falar um pouco diferente com a língua presa, sei lá. Porque dá mesmo um nervoso, porque ele não está preso em nada, né? Não tem nada no meu só da boca, só está encaixado no meu dente. Então, inclusive, parece muito o moldezinho que eu estava usando para o clareamento. E eu ficava com muito nervoso de falar com ele. E é bem parecido. Então, tem que me acostumar ainda. Mas assim, não dá para ver. Não dá para ver mesmo. Me conta aí se vocês já usaram. Ou se vocês já tinham curiosidade com esse aparelho invisível. Vou lanchar já, já. E aí eu tenho que arrumar as coisas aqui no quarto, gente. Tenho que arrumar muita coisa. Eu não desfiz mala ainda. Estou cheia de coisa na casa de Gustavo. Eu lanchei rapidinho, gente. Começou um pãozinho básico ali. E para tirar foi meio difícil. Eu até queria mostrar para vocês, mas assim, meio nojento, gente. Não vai rolar, não. Mas colocar de novo foi super fácil. Eu acho que depois eu vou aprender a tirar também mais fácil, né? Inclusive, minha unha não ajuda porque está muito grande. Mas é isso. Ai, estou feliz. Estou empolgada. E aí eu vou ter um banho agora que está geladinho. E depois eu vou arrumar as coisinhas aqui, igual eu falei para vocês, né? Porque, olha só, eu tremi o celular aqui de frio. Ai, ai, porque está tudo bagunçado. Mas eu prefiro botar um pijama quentinho antes de começar a fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Terminei aqui de me arrumar, mais ou menos, né? Maquiagem e o cabelo. E, gente, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Na verdade, eu tenho várias coisas para mostrar para vocês. Chegaram novidades ontem na Arruganza e a minha tia me deu várias coisinhas lindas. Vamos lá. Nem sei o que eu vou usar hoje. Olha esse brinco. Gente, olha esse brinquinho aqui. Que charme. Eu achei esse muito lindo. Esse é um dos que eu estou em dúvida se eu uso hoje. Ai, tem esse aqui, que é de um conjunto. Olha essa argolinha. Gente, olha que a manha é muito pequena. Olha só. Eu achei esse aqui muito fofo. E aí, esse. Gente, eu já misturei tudo. Ó. Aí tem o colar. Que é assim. Inclusive, eu acho que eu estou com dois colares muito parecidos. Eu vou falar isso com ela. Porque eu tenho esse outro, ó. Que é assim. Tipo assim, não é igual. Mas, como eu já tenho muita coisa. Ó. Lindos, né? Ai, calma. Tem esse brinco. Olha esse brinco. Gente, olha esse brinco. Não, fala sério. É aquele brinco que é pequeno. Mas, ao mesmo tempo, traz um chão, assim. Maravilhoso. Aí tem esse. Esse é de um dos conjuntos. Olha esse. Gente. Olha o brilho. Olha esse brinco. Meu Deus. Eu não sei qual que eu uso hoje. Realmente não sei. Porque é um mais lindo que o outro. Mas eu estou achando que esse aqui vai combinar mais com o look que eu pensei para hoje. Gravei um vídeo para vocês que eu gostei muito. E, gente. Sofri acidente de trabalho e tudo gravando, tá? Deixei a bolsa cair na minha cabeça. Vou botar esse take aí para vocês verem que não é mentira. Jesus. Mas isso foi eu tentando inventar para o vídeo ficar diferente, né? Mas eu gostei do resultado. Espero que vocês gostem também. E agora eu estou indo almoçar. Vai ter abóbora com carne seca. Ai, gente. Abóbora com carne seca. Amo muito. Gente, olha essa carne seca. E a abóbora de bolo. Ó, o feijão é sempre a melhor parte. Comerê, Jenny. Gente, o tamanho desse prato. Minha avó está achando que eu estou passando fome. Só pode. Ai, ai. Gente, olha o que acabou de chegar aqui. Minhas comprinhas de Arezzo, que eu comprei lá em São Paulo. Não tinha como eu trazer, né? Porque minha mala já estava cheia. Aí eu pedi para eles entregarem para mim. E olha só, chegou tudo rapidinho. Estou louca para abrir. Tem muita coisa aqui. E aí, gente. Enquanto eu estava em São Paulo, foi dia dos avós, né? Então, olha quem ganhou o presente. Olha que linda essa bolsa lá da Arezzo, gente. E estava numa super promoção. Achei a cara dela, ó. Tanto que ela viu aqui, ó. E já está querendo sair. Está com roupa de ginástica e já está querendo ir embora com a bolsa. Pronta, né, avó? Estou. Voltei para casa e olha só. Gustavo finalmente lembrou de trazer minhas coisas que estavam com ele. O que inclui maquiagens da Kiko que eu comprei em São Paulo. Gente, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Começamos com esse aqui que estava na promoção, que eu acho que é a base. Gente, me perdoa. Eu sei o que eu comprei, né? Eu só não sei o que é a caixa de cada um, porque o treco está tudo em inglês. Olha só. A embalagem da Kiko é muito bonitinha. Tudo é muito bem feito. Aqui. Olha só. Temos uma base em pó, não. Base em creme. Estou doida. Base em creme, gente. Eu queria uma base em pó, mas não comprei. Aí esse aqui é para as unhas, para fortalecer. Tem vários benefícios que eu vi lá no dia. Se eu não me engano, são sete. Top coat, né? Que é para passar por cima do esmalte. Para o esmalte durar mais, ter mais brilho e tal. Isso aqui é um esmalte que a minha mãe pegou. Olha essa embalagem. Estou doida para testar tudo. Aí de um lado aqui, olha esse batom que lindo. Eu estou meio rouca. Eu testei tudo lá, tipo, passando na mão e tal. Testando assim, né? Mas eu quero usar, usar mesmo. E aí esse aqui é um lado batom e do outro lado, gloss. Gente, maravilhoso. Olha só aquele gloss bem nudezinha, sem cor demais. Uma coisinha meio cor de boca, adoro. Também estava na promoção. Tinha várias coisinhas que estavam na promo. Temos esse gloss que isso aqui foi sem querer. Eu só lembrei que eu tinha comprado tarde demais. Porque o que eu queria era esse outro aqui. E eu não estava achando. Aí eu achei esse aqui parecido e botei na bolsinha. E aí depois eu fui e perguntei para a moça lá, né? Se tinha. Aí ela falou, ah, tem sim. Pegou e me deu. Aí eu fiz o que e botei na cestinha da loja. E aí eu paguei os dois e só depois que fui perceber. Porque aí esse aqui, nada a ver um com o outro, né? Mas enfim. Por isso também que eu não troquei. Mas é porque o meu plano era comprar só um gloss. Esse aqui é daqueles de aumentar a boca. Eu até testei lá em São Paulo. Mas assim, não reparei se aumentou muito não. Aqui a gente tem um corretivo. Que esse aqui também estava na promoção. Foi, comprei tudo que eu queria na Kiko. Porque eles não entregam. Então, quer dizer, eles até entregam. Mas não tem site. É bem complicado de comprar. Então, comprar sim. Comprei tudo que eu estava com vontade uma vez. Porque depois é mais difícil de ficar aí no São Paulo, né? E aí, olha esse. Esse também estava na promoção. Gente, aqui é um blush. E olha que legal. Ele é um blush. Aqui, um em pó e um cremoso. Aí. Olha. E aí, estava falando que era para usar os dois. Eu testei os dois lá. Mas eu não testei um em cima do outro. Porque eu fiquei testando na mão, né? Eu já estava maquiada. Mas era para passar primeiro o cremoso. Depois, sei lá, com o em pó. Que estava falando. Eu consegui pegar um lápis só. E nem era exatamente do que eu queria. Porque lápis de boca, ela estava super esgotada. Gente, os lápis eram R$39. Comprou uma maquiagem importada. Quem gosta aí, né? De consumir e tal. Sabe que os preços costumam ser bem mais carinhos do que isso. E na Kiko tem muita cor. Por R$39. E todo mundo fala que os lápis são super macios. Super pigmentados. A durabilidade é boa. Então, eu estava doida para testar. Só que estava assim. Basicamente nenhuma cor. E o dia que eu consegui em outra Kiko. Que teve outro shopping que a gente foi que tinha. Além de não ter lápis. Gente, não tinha gloss. Vocês têm noção? Porque eles têm, tipo, muita cor de gloss. Quando eu fui na primeira vez. Tinha um estante inteiro, assim, ó. Gigante. Com várias cores. Aí eu fui na loja. Não tinha. Tinha, tipo, uns três. Eu fiquei, cara. As pessoas estão comprando, assim. Aí a moça estava explicando lá. Que tinha esgotado e tal. No final de semana. Fiquei, imagina o tanto de gloss. Que eles não devem vender, né? Bom dia, gente. Sábado por aqui. Ontem, quando eu fui fazer a minha skincare. Eu dei uma confundida no produto que era para usar de dia. E usei ele de noite. E aí eu pensei. Ah, o que pode acontecer, né? Gente, estou com o olho todo vermelho. E assim, eu acordei com o olho gigante vermelho. Só que aí eu já fiquei com um negocinho, né? Aquela mágica que eu comprei de gelinho. Aí já deu uma aliviada. Mas assim, já são meio dia, gente. Eu preciso descer meio dia e continuo assim. Ainda está bem vermelho. Eu vou passar um protossolar aqui para proteger. E dar um aliviozinho. Mas assim, minhas gravações de hoje foram todas embora, né? Porque sem condição de eu gravar com esse olho. E estou com medo de passar maquiagem. E, né? Dar alguma reação alérgica. Alguma coisa assim. Cheguei na loja. E, gente, consegui esconder mais do que eu esperava. E botei até um bonezinho para esconder mais. E vocês não sabem o que tem aqui. Meu primeiro recebido. Meu primeiro mimo de uma loja de Terezópolis, gente. Olha só. Eu fiz um vídeo com a meia calça. Eu espero que vocês tenham assistido. Que a minha meia calça furou no meio do vídeo. E aí eles viram e me mandaram várias. Gente, tem meia calça aqui de tudo quanto é cor. Estou muito empolgada para abrir. Mas eu vou fazer um videozinho bem legal. Fazendo vários looks com as meias na segunda-feira. Que aí eu não vou estar mais com o olhinho assim. Eu consigo gravar um conteúdo bem bacana para vocês também. Já aproveitar que eu estou cheia de meia calça nova, né? Gente, isso aqui quando eu era criança. Chegava da escola e tinha essa comida. Era assim, o dia perfeito para mim. Macarrão, feijão, ovo com gema mole. Perfeito. A sopra a canela. Quando essa canela soprar, a bonança aqui vai entrar. Quando essa canela soprar, a bonança aqui vai entrar. A bonança aqui vai entrar. Sopra. E passa no cabelo. E passa no cabelo. Bom dia. Segunda-feira por aqui, gente. Meu plano hoje era voltar ao máximo à minha vida. À normalidade, à rotina. Porém, a gente já começou falhando. Porque eu acordei para ir para a academia. Mas ainda não está dando para ir para a academia, gente. Eu acordei cedo, tomei meu café. Mas assim, não tem outro jeito de falar para vocês. Eu estou catarrenta, gente. Eu estou toda entupida, tá? Toda entupida. Garganta, nariz, tudo. Já estou me sentindo melhor. Mas assim, sabe aquela fase que tem que sair as coisas aqui para a gente melhorar de vez? É essa fase em que eu estou. Vou me arrumar aqui. Porque eu estou me sentindo bem assim. Eu só acho que eu não consigo fazer muito exercício ainda. Porque eu me entupo e aí eu fico com falta de ar, né? Então, essa parte não é legal. E fiquem tranquilos que é só gripe mesmo, tá, gente? Gripe normal. E aí eu vou me arrumar aqui. E vou gravar os conteúdos que eu separei para gravar hoje. E eu estou pensando em gravar provador hoje para vocês também. Eu ia gravar o provador só amanhã. Mas eu acho que dá tempo de gravar hoje. Estou na loja, gente. Aqui, ó, as bolsas que venderam. Vou arrumar agora elas para poder enviar. E até essa aqui, está vendo? Até a bolsinha que eu não tinha saquinho. Eu arrumei um saquinho para colocar. Porque fica muito melhor guardar a bolsa assim. Então, vou arrumar tudo bonitinho aqui agora. E depois levar no correio. Vamos para o shopping. 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 Vamos ver o que vai ter de bom na Renner hoje. Já parei numa lojinha, gente. O Felipe da São e Vim Roupa Bonita. Olha essa saia, que linda. Já vão comer ali? Eu não sei nem como é que eu vou fazer para comer de aparelho hoje. Porque eu teria que ir no banheiro ainda. Hora de lanchar. Acabamos o provador. Agora eu posso comer. Estou faminta. E do nada começou a tocar uma música super alta, gente. Eu tive que remover o som, né? Pãozinho de queijo, suquinho de laranja. E a prova de que estava tocando música era a minha tia, que ela estava simplesmente dançando enquanto minha avó olhava com cara de reprovação. Eu estou muito empolgada para ver. Pior é que botaram logo no dia dos pais, né? Não dá nem para a gente ver esse final de semana. Caiu. Não acredito. Colinho fofo. Não, tem que botar mais para cá. Pegou, 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 peeeego. Tem que botar mais na cabeça dele. Isso aí é quase um pequeno. Acho que tá bom. Eu também, ó. Agora vai, agora vai. Tosta. E eu? Pegou? Socorro. Ficou com 300 takes e nenhum pegou o coelho. Estou em casa e nem conto para vocês, né? O que aconteceu, gente? Olha a aventura. Minha tia comprou um café para o marido dela e derramou no Uber. Gente, ó, derramou o café no Uber. Ai, que nervoso. Graças a Deus, a gente estava chegando pertinho aqui de casa já. Então, a gente pediu para ele parar. Aí tinha, tem, a gente tem loja aqui, né? Então, a gente conseguiu pegar pano e tal e limpar o carro dele para ele. E aí, deu para limpar, ficou tudo direitinho lá. Não sujou nada, dá para ele continuar trabalhando. Ainda bem. O moço super bonzinho não brigou com a gente. Deu tudo certo. Mas a minha tia saiu do carro toda suja, gente. Toda suja. Ainda bem que ela estava perto de casa também. Porque, assim, sujou a calça dela inteira. Ficou parecendo que ela tinha feito coisas na calça. Eu ia até filmar, mas tadinha. Falei, não, não, não vou filmar, não. Vou deixar ela passar essa vergonha ali só com a gente mesmo. Aí, agora, eu já cheguei ligando a luz aqui, ó. Que eu quero gravar um videozinho para vocês bem rápido. Mas que eu preciso trocar de roupa para não ficar com a roupa repetida. Então, eu vou trocar de roupa, gravo ele. Depois gravo a abertura do provador. Depois eu vou tomar banho. E aí, acabamos tudo o que eu tinha que fazer hoje. Meu quarto está assim, porque eu arrumei antes de eu sair de casa, tá? Vocês têm noção do que eu arrumei? Gente do céu. Já está uma bagunça de novo. Mas agora eu vou só tirar os acessórios aqui para tomar banho. Eu estava com planos de comprar um gaveteiro para colocar aqui, porque eu tenho pouca gaveta, né? Para conseguir organizar mais maquiagem. E eu tenho essa parte também de caneta, caderno, que eu estudo. Tem capa de celular, tem muito cabo também. Cabo de câmera, cabo de celular. Então, eu estava querendo mais gaveta. Só que aí, gente, eu fui olhar e o espaço aqui da minha mesa, ela é uma mesa que eu mandei fazer. Então, ela é uma mesa um pouco estreita. E aí, para dar certinho ali embaixo, está muito difícil de encontrar o móvel que dê ali. Ele fica passando para frente. Ele fica feio, né? E aí, eu cheguei a achar os de acrílico. O de acrílico cabe ali. Mas, gente, vocês têm noção de quanto que a gaveteira de acrílico passa de mil reais? Eu achei gaveteira de acrílico de dois mil e quatrocentos reais. Eu fiquei sem acreditar. Porque, para mim, isso era preço de... Não sei, gente. Nem de madeira. Fiquei realmente assustada, porque era uma coisa que eu não sabia que era caro. Eu fui toda felizinha, pensando ah, que tal um de acrílico? Aí, eu cheguei lá, era tipo mil e quinhentos reais. E é pequeno. Não é um negócio grandão, sabe? É um negócio pequenininho ali para ficar escondidinho. Então, eu estou pensando aqui o que eu vou fazer para guardar essas maquiagens. Até porque, depois desse recebido da Chiglan, fiquei com muita maquiagem. A gente mandou um monte de cor de batom. E aí, eu amei esse batom, inclusive. Então, eu quero guardar. Provavelmente, eu vou dar um pouquinho. Mas, ainda assim, eu estou completamente sem espaço aqui na penteadeira. E eu não queria deixar ela com tanta coisa em cima. Igual ela está. Eu prefiro a penteadeira um pouco mais clean, sabe? Com mais espaço. Até porque isso aqui acaba sendo cenário. Então, quando está com muita coisa, eu preciso tirar, poder filmar. Enfim, acaba dando mais trabalho. Então, vamos ver se alguém tiver alguma dica do que eu posso colocar aqui de algum gaveteiro, coisa do tipo. Ou algum lugar que venda acrílico bom. Me fala. Bom dia. Cafezinho da manhã de hoje. Pãozinho com queijo, bananinha, maçã. E, é claro, café, né? Cafezinho não pode faltar para ver se me acorda. Ai, gente. Voltar para a academia nunca é fácil. E, assim, de manhã, então, eu vou para a academia com uma cara de acabada que, Jesus, que eu nunca vou para a academia com cabelo bonitinho, né? Quando eu ia de noite, eu estava arrumada do dia e reaproveitava aí a maquiagem, o cabelo do dia. Agora, de manhã, eu vou só, ó, só o tribofuzinho. Tem que aqui uma liga. Falo bonitinho, mais ou menos, pelo menos. E aí, o segredo para não parar de ficar ruim de ir para a academia é não faltar, gente. Se a gente não falta, fica tudo muito melhor. E eu pensando isso e lembrando que amanhã eu tenho dermatologista. De manhã, então, eu vou faltar a academia. Acho que eu vou até ver se tem como eu ir em outro horário. Apesar que não, não tem, não. Esqueci. Amanhã não dá para ir em outro horário. Amanhã a gente tem a Dermato de manhã e de noite a gente vai assistir um filme no cinema. E não é um filme qualquer, é um filme que eu estava louca para assistir, que é assim que acaba, que é de um livro. Me conta aí se vocês já leram. Eu já sei que eu vou chorar horrores no cinema. Vou até levar uns lencinhos extras. E esse cinema vai ser só as meninas. Já me... Minha mãe, minha avó, minha tia, minha sogra. E falei, gente, só mulher, hein? Vambora. A gente janta em algum lugar, porque vai ser à noite, né? A gente janta e vai para o cinema. Vou encontrar Gustavo e vou a parte boa que o dia está lindo. Aí eu deixei o vídeo de ontem do provador carregando para o editor porque ele não era o vídeo que ia sair hoje. Porém, como as peças estão bem bonitas e meu cupom está ativo, eu acelerei e vou lançar ele hoje ao invés de quinta. Almocinho de hoje, peito de boi, batatinha. Isso é agrião? É. Agrião, arroz, feijão e saladinha que eu vou colocar aqui agora. Bastante salada que eu adoro. Principalmente com arroz e feijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um momento pra vocês observarem esse céu maravilhoso, gente. Que perfeição. Estou indo no mercado agora rapidinho. Leite? Líquido? 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 Perfeito. Gente, tô aqui comendo um pãozinho Com queijo minas, um danone Eu ia fazer uma receita hoje que eu vi No TikTok, que é um bolinho fit De chocolate, que eu tô louca pra fazer E eu comprei as coisas lá no mercado, só que não dá tempo Eu tenho 10 minutos antes de começar Minha aula de inglês Então é só terminar de comer bem rápido aqui Pra ir pra aula Com o computador aqui, peguei um caderninho Eu sempre faço na aula só rascunho, gente Depois, se eu quiser, eu anoto bonitinho No meu caderno de inglês mesmo Mas aqui, como é mais rápido Aí eu saio escrevendo de qualquer jeito, anotando as coisas Mas é isso, já já vai abrir aqui Faltam 4 minutinhos pra abrir Oi, você pode me ouvir? Sim Muito bem, bem-vindo Eu tô confiando Bem, bem-vindo à aula Meu nome é Alisa And I am from Trinidad and Tobago I'll type the name of my country In the class chat Trinidad Tchau, tchau 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 Gente, olha o que eu achei aqui Não sabia que tinha esse interesópolis Agora ferrou, né? Agora tchau dieta, né? Porque se só tivesse em São Paulo era melhor Voltei do Dermato Sigo sem maquiagem Tomei um banho, troquei de roupa Botei uma roupa bem confia Já que eu não tô arrumada, entendeu? Eu tenho essa vibe também, gente Quando eu não tô afim de me arrumar Eu saio assim, o mais básico possível Conjuntinho de moletom Maravilha E aí eu tô resolvendo alguns detalhes aqui do vídeo Que vai sair hoje pra vocês E hoje mais tarde a gente vai no cinema Já tô acabando aqui E aí eu já vou pra loja Só tô fazendo a capa Então o último detalhezinho mesmo Pra poder postar o vídeo Eu já tô deixando ele encaminhado, né? Resolvido E é isso O dia de hoje vai ser bem tranquilinho Eu vou ficar na loja o dia todo Mas nós vamos ter um almocinho de volta Tenho certeza bem gostoso Então hoje temos franguinho Tá acebolado esse frango É isso? Arrozinho sempre Ervilha Que saudável E é claro que tem feijão, né? Saladinha com almeirão, gente Tô viciada em almeirão, tá? É muito bom Não sabia nem o que que era E agora eu adoro Sabe o que que eu vou fazer agora? Me arrumar pra assistir o filme Gente, tô muito empolgada Muito empolgada Aí eu tava vendo ali Acho que eu vou gravar um Se arrumar comigo pra vocês E eu tô tentando fazer um look Que pareça Com a capa do livro Porque assim Parecer com a personalidade Da Da personagem principal Acho que vai ser um pouco difícil Com a capa do livro Já tá bem difícil Mas eu vou ver O que que eu invento aqui A casa é essa Com esse, tudo bem Agora aquele de alto Nossa, se bem que até com alto Já apanha Gente, já estou aqui Com as minhas meninas Pra nossa noite das garotas E primeiro a gente vai jantar Num restaurante que a gente gosta E é bem pertinho do shopping Eles tem peixinho Tem comida japonesa É bem legal É pertinho E uma opção um pouco mais saudável Do que o que tinha no shopping, gente Porque o shopping só tem besteira E ninguém tava afim de comer besteira hoje Então Vamos jantar primeiro E depois a gente vai pro cinema E olha só Peguei salmão Arroz Casquinha de siri E batatinha rosti Obrigada Ó, levemente exageradas Tem pipoca aqui, ó Pra dar e vender Mas a Coca é zero Mas a Coca é zero Esqueci Tinha comprado Efeito de Natal Deixei aqui na cadeira do cinema Hum, eu vi que você gostou Seria isso Você falou Não foi? Uhum Cheguei em casa, gente Eu gostei muito do filme Deixa eu dar só uma análise pequena Pra quem leu o livro, gente Eu acho que tá ótimo Pra quem não leu o livro Eu acho que tem uns pedacinhos assim Que deixavam as coisas mais intensas Porque como eles fizeram ele com classificação 14 E é um livro um pouco mais pesado Eles tiveram que cortar várias cenas que eram assim Impactantes, sabe? Então eles botam muito rapidinho Eles não cortam mesmo Não tem, enfim Mas é bem legal Chorei, mas chorei pouquinho Chorei bem menos do que eu achei que eu chorava Só uma choradinha assim, ó De leve Então tudo certo, ó Podia ter até usado máscara de siri Acho que não ia borrar Vou agora escovar meu dentinho, ó Porque eu tirei o aparelho pra comer pipoca Tenho que colocar de novo Bom dia! Gente, tô me arrumando aqui E normalmente eu faço minha maquiagem antes de botar o look e tal Mas hoje Minha rotina de manhã foi um pouco doida Porque hoje foi o dia que saiu o vídeo da Zezé Tinha que sair meio dia Eu tava um pouco nervosa Então foi logo depois da academia E eu tinha que postar na hora certinha, né? Aí eu fiquei fazendo isso Aí depois eu já tava meio atrasada Falei, vou botar minha roupa primeiro Porque aí se acontecer alguma coisa Eu precisar descer Minha mãe precisar de mim e tal Eu já tô vestida, né? Eu consigo descer Só maquiada eu não consigo, né? Então fiz primeiro minha Botei primeiro meu look E agora eu vou arrumar aqui meu rostito E o meu cabelo E, gente, eu tô tão feliz Tão feliz de ter feito esse vídeo Porque, assim, é um vídeo simples, tá? Mas é um vídeo, gente Que foi feito por profissionais Então, assim, já me trouxe Uma experiência, sabe? Muito mais sobre os bastidores Do que sobre o vídeo em si Então eu tô muito feliz Muito orgulhosa Muito agradecida E aí, como eu já falei pra vocês Se vocês puderem Ir lá no meu Instagram Curtir o vídeo Comentar Encher de coraçãozinho Vai ser maravilhoso E eu queria dizer pra vocês também Porque, assim, quando eu fiquei sabendo Já tava um pouquinho perto do evento Aí, tanto que dessa vez Eles, né? Como eu disse Eles anunciaram agora Mas eu já tava sabendo antes Mais ou menos a semana que ia ser Pra já me programar Pra poder ir pra lá Foi até quando eu fui pra lá Eu expliquei, né? Falei, gente Eu não sou daqui Eles nem sabiam Eu falei, eu sou de Teresópolis É bem longe Teresópolis não tem nem Só tem um ônibus, né? Direto pra São Paulo É um por dia Então, pra facilitar Eu preciso sempre ter Um pouquinho, né? De tempo Pra poder planejar a viagem E dessa vez Vai ser mais emocionante ainda, né, gente? Porque além de estar indo Num evento, né? Como convidada Como Zezé em Flu Eu ainda sou agora Embaixadora da marca Então, assim É muita emoção Pra uma pessoinha só Terminei de me arrumar aqui E eu queria falar pra vocês Que esse vídeo termina por aqui, gente Porque nós já ficamos uma semana aí juntinhas Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi uma semana muito empolgante pra mim Porque a gente teve aparelho A gente teve vídeo da Zezé A gente teve gravações Enfim Espero que vocês tenham gostado do vlog Deixa o like se gostou Se inscreve no canal se não é mais inscrito E, muito importante Comenta Nem que seja um coraçãozinho Um beijo, meus amores Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau